Obrigado. Obrigado. Você poder colocar um objeto virtual no seu mundo real e fazer uma mistura entre a unidade real e a unidade virtual. Com isso, você tem a unidade matada. O participador do projeto é implementar um jogo. Hoje em dia, temos jogos agora com unidade matada, mas tem o fato de jogos com card game fica muito de, ah, você joga aqui, joga aqui, e fica muito na imaginação da pessoa. Ela só olha em potinho. Então, a motivação é poder fazer um jogo e aumentar essa interatividade entre o usuário e o jogo em si. Então, a proposta para o projeto final em si da faculdade não é fazer um jogo completo. Isso é uma proposta futura, porque além de mudar tempo também, porque eu vou apresentar um exemplo agora para o projeto final. Então, não dá tempo para fazer um jogo completo. Isso é uma proposta futura depois do projeto. A proposta é fazer uma das fáceis de um jogo de realidade de mercado para que eu for uma batalha. E o usuário vai poder ver os pontos batalhando na sua própria mesa através da realidade de mercado. Uma das características também que me contagiou assim para utilizar a realidade de mercado para o todo foi também a usabilidade. Você pode fazer jogos e colocar aqui o web, onde o usuário não precisa de instalar no computador. Ele simplesmente vai lá, acessa o site e pronto. Eu tenho as minhas cartas, eu tenho o meu deck e vou jogar com um amigo. Simples assim, eu entro no site e vou jogar. Essa é a proposta do projeto final mesmo. Entendeu? A pós-faculdade. E como todo mundo não sabe, a realidade de mercado tem muito mais interação do que a atividade virtual. Isso só se limita a você ter o objeto na telinha do seu computador. Você não vê ela misturando o seu real. E a gente não pode falar de realidade alimentada e games sem também falar do Kinect e do Playstation 1. No caso, se tudo não é o que é o The Isle of Google. Mas não tem como fugir disso e não falar dessas tecnologias. Porque o Kinect, acho que muitos aqui já sabem, quem gosta de games com certeza vai saber. Que é uma câmera 3D da Microsoft e no caso você não utiliza marcador. Ela lê esses movimentos e interpreta isso de forma que o seu corpo se torna e se controle. E outro interessante que eu escolhi foi o The Isle of Google. Esse Isle of Google é basicamente meu projeto, só que ele já tem Playstation 3. Só que você tem que comprar todo o kit, você tem que ter o de ouro, isso tem o custo. É um jogo de cartas de game dentro que você coloca uma carta e os monstros de batalha de sua mesa. Só que ele só tem pra conta do PS3, o preço do preço. E o jogo é basicamente esse, é o ARBAL. Tem essa mensagem, esse monstros virtuais seria uma mensagem de impacto que ainda está sendo assim. Essa não é a final, a gente já está escolhendo, essa é uma temporária. Monstros virtuais interagindo com o mundo real. Porém assim, o grupo assim, claro, preferia tipo monstros virtuais caindo na porrada no mundo real. E é um jogo de cartas colecionais, que é a realidade alimentada. E as ferramentas para a construção desse jogo foram utilizadas com o Blender. O ARB Kit, que é uma biblioteca que faz a realidade alimentada acontecer. A engine do Panda 3D, que é uma engine também que tem linguagem de impacto e a própria linguagem de impacto. Se não, eu não estaria aqui. Antes de explicar como que eu estou utilizando o Blender, o iPad, o Panda, que é linguagem de impacto, é importante falar o tipo de realidade alimentada que eu estou utilizando. Estou utilizando a realidade alimentada baseada em monitor. O que que é isso? A câmera, ela vai servir como rastreador e a câmera vai enviar, ao mesmo tempo, ela vai enviar os dados dos marcadores do mundo real. Ou seja, do que o ARB Kit conhece no mundo real, ele vai enviar para a API. E, ao mesmo tempo, ele vai enviar o vídeo para o combinador. A API, que é o gerador de cenas, vai receber essa informação e vai passar para o combinador. Passando para o combinador, eles vão fazer essa mistura entre a realidade virtual e a realidade real. E, por fim, ele envia para o monitor. E, basicamente, é isso. A realidade alimentada baseada no monitor porque você vê a realidade alimentada no monitor. Tem outras também que você pode utilizar óculos, que, no caso, seria o monitor com óculos. Você teria um óculos virtual onde passaria imagem. Então, você mexendo assim, você teria... Era como se fosse uma imersão completa. Só que é uma coisa que seria mais caro para os usuários. Não seria comum essa escolhida exatamente pelo custo baixo. Porque, hoje em dia, todo mundo tem webcam. E, para usar via web, ficaria muito mais fácil de se utilizar. E, por que eu escolhi Python? Acho que todo mundo sabe aqui que Python é uma linguagem direta. É muito mais simples eu fazer algo em Python do que em C++, em Java. Porque foi a linguagem que eu escolhi de início. É livre. Eu não preciso pagar para usar o Python. E a documentação é de fácil acesso. Agora, eu vou dar uma explicada, mais ou menos, como que funciona o reconhecimento da carta pela biblioteca do Avento Fit. O que que acontece? A câmera, ela procura pelos marcadores, como a gente tinha visto no slide interior. Só o que que acontece? Quando ele acha o marcador, essa imagem era convertida para preto e branco. E ele procura pelo marcador. Achou o marcador, ele compara com os marcadores que ele tem como template. Ele achou esse marcador, viu esse marcador, que esse marcador ele tem em memória, essa mesma ID que representa as coordenadas desse marcador. O que que ele faz? Ele compara e verifica qual objeto virtual que eu tenho que está associado a esse marcador. Achando esse objeto virtual e tendo essa igualdade, ele pega no momento e posiciona, relativo à posição da câmera no mundo real, ele posiciona esse objeto virtual. E no final, ele renderiza e a gente tem aquela noção de que o boneco está em nossas mãos. Isso é tudo que fica no interior real e no look. Então, toda vez que você movimentar o boneco para cá ou para cá, ele vai sempre fazer, parece que você está empurrando o boneco um lado para o outro. Aqui, seria um pouquinho mais a fundo. Como que a RetoKit enxerga? A primeira imagem ali é a câmera normal, sem influência da RetoKit. A RetoKit, primeiramente, vai deixar a imagem de preto e branco, que ele vai enxergar dessa forma como está na imagem 1.2. Em seguida, ele vai procurar pelos componentes. O que eu quero dizer com isso? O que vai ser o ID do marcador? Que é tudo que está dentro desse quadrado branco aqui, que é o que você reconhece como o ID do marcador. Ele vai procurar por todos aqui, ele não achou direito, ele só achou o O como ID. Após ele reconhecer isso, ele vai procurar agora pelos cantos do marcador, para poder ter tamanho exato do objeto, que vai ser posto e sobreposto. Após isso, ele procura as bordas, juntamente com os cantos que já foram encontrados e pronto. Agora, ele tem todo esse processo para poder ter a posição exata no mundo real. Após isso, ele pega e gera o objeto idealizado sobreposto à posição exata. E o Blender, no caso, como está sendo usado, é uma ferramenta 3D gráfica. E, no caso do projeto, nós descobrimos, procurando, pesquisando, que a Blizzard, ela cede personagens do Word of the Craft para projetos acadêmicos, e para projetos de colégio e tal, mas o projeto em si que não tem um custo. E o que acontece com isso? Nós, lá na Gama Blizzard, nós, no grupo, não somos modeladores, não somos animadores. Então, isso daí ajudou muito para poder ter alguma imagem. Só que, teve um certo problema, teve esse contratempo. A ferramenta da Blizzard, que exporta, ela não exporta para Blender. Ela exporta para FBX, ela exporta para 3DS, vários formatos. Só que o Blender reconhece 3DS. Isso foi o que nos salvou de início. A gente importou, em 3DS, só a mecha, que seria só o boneco sem os ossos, sem os bones, sem nada. Importou o... Olha, que interessante comentar que esses tipos todos de importação no Blender, eu estou com o Python curta. É, a única coisa que eu acredito que não seja em Python, no Blender, é a game engine, que é em cima de Python. Porém, quando você vai programar ela através daqueles blocos de comando, lógico, é também em Python. Aí, continuando... O que aconteceu? O outro componente do grupo fez toda a currícula do personagem e animou. Claro que a animação não está igual a do Word e a outra frase. Está muito mais simples. Foi só para poder mostrar a comunicação. E aqui a gente pode ver a tela, onde estão os bones selecionados aqui, a parte onde está a perfeita animação. Por que que eu estou utilizando o Panda 3D e não estou utilizando a game engine do Blender, apesar de ela ser muito poderosa? Coisa que o meu orientador quase me matou, porque eu não quis usar. Eu, inicialmente, estava utilizando a game engine do Blender, só que eu tive que pegar plugins, para o EduKit, tive que fazer várias modificações e, mesmo assim, continuar dando alguns erros. E, como o projeto era para apresentar em dezembro, eu comecei a pesquisar por outras ferramentas. Acabei encontrando o Panda 3D. O Panda 3D, ele já possui integrado a EduKit na instalação. Então, não precisa baixar plugins, não precisa configurar, já tem pronto. Ela é livre, assim como o Blender, e é uma game engine utilizada pela Disney. E um dos jogos que me encheu os olhos foi criados no Caribe Online, que foi feito totalmente com o Panda. E, no principal, ela é 100% compatível com o Python. No site do próprio do Panda, eu posso encontrar documentação. Se bobear, ainda tem mais coisas relacionadas a Python lá, do que a C++, que foi o principal do que ela foi feita. A primeira versão do Panda, ela teve em C. E tem mais coisas ainda de Python lá, por incrível que me parece. E essa aqui é a tela inicial, onde vai pedir informação do nome dos jogadores. Ele pede, aí o usuário valeu é distinto. Aqui seria o debug modo do jogo, onde é onde ocorre o reconhecimento das cartas. O que que acontece aqui? Por que que eu deixei essa foto no modo debug bem bacanada? O que que acontece? Tudo que é do lado negativo de x, do eixo x, ele vai ser reconhecido para o play 1. E tudo que é reconhecido do lado positivo do x, é play a 2. Aí aqui a gente pode ver o nome do usuário, o tipo de carta, o ataque dela. Isso tudo aqui tá num banco de dados, que é o MySQL e-mail. E você pode cadastrar as cartas e deixar armazenado. Ele vai lá e busca as cartas e mostra na tela. Esse aí é o layout das cartas, que foi decidido. Depois de muito quebrar a cabeça, depois de muito pesquisar, né? A gente conseguiu definir um layout razoável, porque como eu tinha mostrado anteriormente, ali, por exemplo, no reconhecimento do R2KIT, ele obriga você ter algo branco, pra ter um contraste entre o marcador. Se você colocar só o marcador aqui, por exemplo, ele confunde. Ele vai pintar tudo com esse branco e tem que ter o marcador. O R2KIT obriga você ter um tamanho específico, um tamanho mínimo. Porque não dava. Então, é uma ferramenta limitada até. Mas dá pra fazer muita coisa boa com ela. A parte curva, assim, ela é só um elemento de design. Não tem nenhuma coisa. Isso aqui não tem. O que tem... É branco e preto. É branco e preto. Aliás, isso daqui não deveria estar assim. Essa... Que era até o novo design da carta que nós estávamos elaborando. Essa curva branca vinha ali até aqui embaixo. E esses atributos ficam aqui em cima. Porque aí limparia mais. Esse quadradinho é o menor que você pode fazer? Ou você consegue quebrar aquilo ali pra ter mais opções de codificação? Ou aquele é o menor também? Sim. No caso... Não o quadrado todo não. Com cada pedacinho ali que você fez ali. Aquele é o menor. O Ayurton, obviamente, tem isso. Só que ele não utiliza a Intuit. O Ayurton, que ele reconhece quadrado. Não. É só quadrado. Aquele tamanho daquele... Aquele da esquerda ali tem um quadradinho preto e branco. Aquele é o menor que você consegue fazer. Ou você consegue quebrar mais pra poder ver 16 bits. Não, não. Quebrar mais. Mas aí no caso vai depender da câmera. Eu posso desenhar o que eu quiser. Olha aí. Você tem 16 bits ali de informação. Sim. Mas eu posso também utilizar o 8 bits também. Até a 64 o Panda reconhece. Quando o Blender não tava reconhecendo. Tá dando erro. Aí eu posso colocar qualquer informação. O próprio site da RetroKid disponibiliza um SXE deles lá. Uma aplicaçãozinha deles que eu posso também rodar em Linux também. E eu posso criar o marcador desenho que eu quiser. Claro que eu não posso utilizar um desenho muito complexo que ele não vai reconhecer. Mas eu posso utilizar o desenho que eu quiser. Coloco de frente pra câmera e ele reconhece. Não é a forma mais assim, digamos, mais confiável. A melhor forma é você pegar a foto e jogar na própria aplicação PNG da vida. E ele vai, já vai converter pra você. E eu também tenho aqui, não sei se vocês vão gostar, mas é a aplicação funcionando. Eu tenho aqui. Eu tenho aqui uma brincadeira aqui, não? Vamos pegar a mochila e dar para os carros. Quantos carros no total já tem? Três. Já é o começo. Aí, no caso, essas cartas são essas daqui, ó. Podem ver mesmo em casa mesmo? É. E inicialmente, ó, se qualquer erro que der, aqui a aplicação é demo. É tudo de óculos. É tudo de óculos. É tudo de óculos. Tá vendo aqui que a minha resolução não tá muito boa, tem que adeitar. provavelmente, o nome do usuário vai ficar torto aqui por causa da tela. Aí, sei lá, o quanto vai dar dois dias? Chucavalo. 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 A câmera tá muito longe, mas dá para abrir. Aí, o jogador ali, jogador 2, lembre-se que tem um eixo ali, né? a câmera está muito longe e tem esses problemas também esse é o problema eu tenho que definir ainda uma posição exata para a câmera, no caso isso foi pensado em fazer um tabuleiro e no próprio tabuleiro colocar uma marcação a câmera tem que ficar aqui não tira daqui vamos lá, Juca Bala versus quem? bronze o Junse azul e vizinho vamos lá o Joãozinho lá, botou uma orca azul e Juca Bala o orca sempre vence eu disse que o orca venceu e é isso aí, tá simples por enquanto a gente pretende seguir mais acaba com produzir a música aí e é isso obrigado foi isso só preparado muito bom qualquer coisa o primeiro é esse tem que é o 986 arroba gmail.com eu tenho meu blog que é tiago maliante e os outros componentes do grupo que não pudessem aparecer mas que também estão achando a cabeça para poder concluir esse projeto é o Tiago Quias que é o meio dele também está aí e o Leandro Reis que é o cara que está fazendo toda a animação toda a modelagem está quebrando a parede muito obrigado perguntas? perguntas? eu ia ter que não se ver se esse é o seu projeto final é né mas isso tem que ir claro a intenção de transformar no jogo de verdade sim sim no caso projeto final a apresentação do projeto final disso aí já está pronto a nossa proposta era exibir uma fase de um jogo completo e que fosse digamos mostrar a comunicação na rede do kit de acordo com as cartas escolhidas é como se fosse no início a gente vai fazer um pedra para a tesoura aí foi melhorando a ideia vamos fazer um pedra para a tesoura uma coisa um pouquinho melhor é que não muda muita coisa são cartas que uma vez é a outra e uma coisa só mudou o exemplo por época a ideia a ideia a ideia do projeto fazer após projeto implementar um game mesmo nós por enquanto não estamos pensando no comercial mas assim principalmente implementar em view é isso é uma das coisas que a gente quer que seja diferencial porque o concorrente dele seria o PS3 que é o IOF de um obviamente é muito melhor mas você poder ter a facilidade de dizer ah como está no site lá eu tenho um cadastro no site que posso jogar de graça mas é isso que vocês estão fazendo vocês vão basear as batalhas também nesse caso não as regras são diferentes desse IOF de jogo as regras do IOF tem uma regra dele em meio de uma história esse jogo vai ter outra história provavelmente não vão ser fortes claro que a gente vai tentar ver o que a Blizzard acha também isso também é uma proposta de estar com a mim de mostrar a Blizzard o que conseguimos fazer e se eles podem patrocinar também o projeto e a realidade aumentada não a realidade aumentada ainda não mas é claro que elas devem se conhecer isso sim aí seria uma desidência essa porque não dá pra fazer isso três pessoas um jogo com o IOF com três pessoas e assim vocês já imaginaram como é que vocês vão fazer por exemplo porque aí você só colocou os dois caras e eles já tem uma animação pré-programada sim aí no caso a gente fez o que se não tava nem pronto tava só o reconhecimento e isso daí foi basicamente sim pra poder mostrar alguma coisa mas claro eu posso também aqui no caso o óculos convenceu por quê? porque o ataque dele é maior no banco de data a gente pode fazer qualquer coisa a gente pega o ataque aqui pode fazer aí inicialmente a gente tava pensando em fazer o quê? dependendo do cenário por exemplo cenário de água cenário de água o personagem da água se não seria o horta seria um elva ele teria ele teria vantagem então ele pegaria o ataque mas a defesa dividiria dividiria por dois e pegaria tipo cenário da água se o personagem da água ele vai receber tipo três vezes aquilo que ele tem de ataque a média de ataque e a defesa dele faria que ele peça mais forte o outro e equipamento o que você vai fazer? se o cara incluiria novas cartas no tabuleiro se ele foi dentro de dentro se a coisa vai incluindo o cara se equipa com uma coisa se equipa com outra não, inicialmente o boneco já teria seu próprio equipamento próprio ele não ficaria sem roupa ali, sem nada sem arma ele teria seu próprio equipamento que teria várias classes igual por exemplo o senhor dos anéis por exemplo você tem lá o orc do tipo tem um orc do outro o outro o outro o crato tem isso também o arco do kit tem limite de quanto sim você pode identificar mais? tem tem uma limitação que eu acho que tem até no site outra coisa que foi feita aqui devido a isso o arco do kit quando você coloca dois cartas ou três cada cartas que você colocava ele pega aquela carta e fala assim essa é a minha posição da câmera minha posição central da câmera aí quando eu colocava outra carta ele ficava intercalando aí o que foi feito para colher aí o boneco ficava piscando o que foi feito para corrigir isso quando o usuário vai colocar a carta ele não vai ficar brincando com a carta andando assim porque eu acho que isso não é nem ideia para o jogo a gente fez o que? o arco do kit vai reconhecer como central da câmera o ambiente bom, acabou ele não tem centro postando o objeto na tela ele uma vez ele viu reconheceu a carta ele colar para o objeto a e pronto acabou e você não pode ficar movimentando ela assim que inicia a botaga antes você pode andar com uma carta só que ele vai reconhecer normalmente mais uma pergunta pessoal mais uma salva de palmas então já a gente tem um palmoço aqui antes o Oswaldo doou um exemplar do livro que ele recém está lançando eu só gostaria de sugestões para como a gente solteia isso aqui entre os presentes dessa sala a gente teria uma grande ideia de fazer os crachás mas a gente não numerou o esquema ferrou o esquema agora não bota o nome no papel dá pra mim e resolve isso ou não também assim pegar sei lá últimos três dígitos CPF ou coisa parecida ou ao invés de pegar o papel pode ser pode ser tem um site cara também? pode ser tem 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 não tem tem não pode ser no site não tem os últimos três dígitos dígitos os dois dígitos dígitos faz um array para representar a sala e é a realidade virtual aumentada aí a pontua seta em cima do que ganhou assim é é